Existem basicamente duas filosofias de vida. Existe a filosofia da guerra, a vida é uma luta. Todo mundo conhece alguém assim, né? A vida é uma guerra, a vida é uma luta. Você acha que a vida é esse castelo cor-de-rosa? Não! A vida é dura, você não passou pelo que eu passei. Só que você tem uma opinião diferente da vida. Pra você a vida não é essa guerra, pra você a vida é bacana. Então pra você a vida pode ser um mar de oportunidades. Aquilo que você acha sobre o que é a vida, define o teu padrão de decisões. Se você acha que a vida é uma luta, você vai desconfiar das pessoas. Eles querem me passar a perna. Existe sempre uma segunda intenção. Se você acha que a vida é um jogo, você tá sempre apostando. Você não tem estratégia, é um jogo, você tá apostando. Se você acha que a vida é um mar de oportunidades, você tá sempre se abrindo pra conhecer pessoas novas, pra entrar em novas oportunidades. Porque a vida é um mar de oportunidades, a vida é incrível. Quando você tem uma estratégia clara, essa estratégia vem da sua filosofia de vida. A estratégia da luta vem da filosofia de vida da luta, da guerra. A estratégia do jogo, eu vou apostar em várias coisas pra ver o que é que dá certo, vem da filosofia do jogo. A estratégia de vou conhecer a maior quantidade possível de pessoas, porque eu sei que a vida é um mar de oportunidades, vem da filosofia de que a vida de fato é incrível. O que eu quero que vocês entendam agora, o que tá passando aí dentro da mente de vocês, é que talvez você esteja com a filosofia de vida inadequada pra onde você quer chegar. Se você já patinou demais na vida, talvez você tenha maestria emocional legal, você lida bem com isso, mas a tua maestria estratégica tá péssima. Se você sobe que nem um foguete, bate lá no teto e volta, sobe que nem um foguete, bate lá no teto e volta, sua estratégia é boa, mas a sua maestria de lidar com o sucesso, de lidar com as emoções, de lidar com equipes, é péssima. Quando você ajusta essas duas, você sobe e sobe pra nunca mais voltar.